Paparito 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 Come on! 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 Olá, Amelie! O que é a situação? O que é a situação? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu amo você! Oh, meu Deus! Você é tão bonita! Assalamualaikum! Panji! Você quer ouvir a mamãe? Minha é minha mãe! Minha é minha mãe! Minha! 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 Min É isso aí. O que é isso? e nós somos meus irmãos e irmãos e irmãs e irmãs dizem que eles falam, mas eles falam de câmera e a gente vê que eles ficam desciados eu amo você e meu filho é irmão e a minha filha, ele vê que ele está vendo e se dizem que ele está falando de mim Eu vou falar sobre os mithin. que está indo para o lado então agora eu estou sentindo aqui em cima eu vou mostrar aqui eu estou sentindo agora eu estava sentindo e eu estava sentindo depois eu estava sentindo e eu sentindo e eu sentindo e eu sentindo eu sentindo e eu sentindo aqui eu sentindo e eu sentindo e eu sentindo aí eu sentindo ...o que é isso aconteceu e não está e eu sentindo que aconteceu e eu sentindo e eu sentindo todos eles estão lutindo tendo tempo onde meu coração eu sentindo agora eu... Oh, sim. Essa é muito boa. Você está dizendo que o que fazer agora? Bom, mas nós já fizemos aqui. Eu escolhamos e. Mas eu não estava indo por ele. Eu não estava em direto. eu não vou muito mais que se não se relacionava, porque estão no chão. Mas o mundo se desliga eu não sou, mas não se senta daí. E quando eu fiquei olhando muito as casas, eu fiquei lento. Eu me lembrei de ficar mal, mas as mães dores e dor, eu peguei ela e conflito a si. Eu ficci por mim, eu deixei muito as casas. Eu tive muito mais que eu fico, Com isso eu pensei que não saiu o que é, eu estava vendo o seu lito ali, mas eu ainda não estava vendo né, mas eu me links Que não tinha que estará onde está uma outra coisa que não estava sentada, mas agora ele estava desceu Mas em meio tempo ele pegou perdido, mas ele não perdeu um pouco, ele viu. Ele senti que ele estava me caindo Ele deixou eu me feita por conta. Ele estava lá, ele senti por conta, ele estava sentindo o que estavaисperado Então, eu fui até agora, ele estava estava na pesqueda Agora temos uma mulher em uma mulher. Então ela me é uma mulher e a mulher fria. Se eleverá-se, ela vive com a mulher. Então eu saí de mulher em daughters. E eu escolhi ela e meٹham a mulher. Falei, meٹham, aquilo está aqui. Falei, minha mulher sobrinha está aqui. Falei, tá? Falei, que eu sou pessoa que não estava tão normal. Então estava com sua mulher. Tomar com ela. Eu estava muito preocupada com o meu filho. O que, bens com ela ainda nauciu. mas não é uma mãe que todos os pais então então eu não estava aqui então eu estava aqui então nós nos sentimos todos os pais e nós nos sentimos para fazer isso porque isso significa que um filho está na vida e eles podem sair também e isso pode acontecer e o que é isso que nós nos sentimos mas se você não está com isso e se você não está com o outro então ele não está com o outro o outro lado Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e que uma hora nós bem precisamos viradum e nos disseram que não tem dado nada mas um joão quando a gente vai morar logo ele teve um joão na casa e ele viu no juro quando ele tinha visto o joão eu disse o joão na casa ele disse que a joão tava com ela claro que um joão aqui em casa mas o joão se disse no joão Então, quando a gente acordou, ela morreu. Então, quando a gente acordou, ela morreu. Você pode ver que ela é tão sensível. Ela só vê que ela morreu. Ela disse que ela morreu. Ela morreu. Então, ela morreu. Então, ela morreu. Então, ela morreu. Eu já vi que ela morreu. Então, a gente morreu. Ela morreu. Então, ela morreu por cima. Após o lado da Ph também докумentes. Nunca morreu. Então, ela morreu com David. Não pela movimiento ou 1975. Ela morreu. ano a Çok cerca de para matar oленияo. Então, ele estava ficando por trên убedecer Alderson, e ainda nos dirigivemos ao cabo, o que eu estava falando sobre isso? o que eu fiquei pensando em mim, mas eu não sei o que aconteceu com essa coisa, a gente está ficando muito preocupada com as coisas, porque eu estava preocupada por mim, mas eu estava preocupada por que eles estavam me chamando de me, mas eu estou preocupada por que o que eu estava me fez isso? Porque depois eu me deixo muito importante, mas ela apenas fazia muito tempo para mim, mas ela não fazia bastante tempo de me que eu estou pensando em mim. Eu não estou pensando em mim, mas eu não estou falando em mim. eu não quero dizer nada então nós fizemos o ritmo e então colocamos o ritmo e depois eu deixei de fazer isso não vou fazermos com isso não vou falar com ele só para as mãos de uma luz eu tive que falar com ele o ritmo também mas eu estava muito preocupado pois tudo mundo então estamos nos motivos de um passo a passo a passo porque a pessoa foi acarada, não sabia o que aconteceu então então ele fez um passo ao passo depois que ele fez uma luz de um passo a passo depois ele fez um passo mais reláxado mas entrou no lugar ele foi um passo a passo tem uma luz de um passo a passo ele começou a estar morto Então, ele começou a sua carreira, e com a mão e pôr-se, o seu grooming foi coupado, e ele começou a ser normalizado, então, eu vou explicar, que alguma coisa assim é que, se você também o guarda para uma área de uma área, então, eu me disse que, eu não vou sair, mas eu pensei que, eu me pensei que, eu vou guardar ele, eu vou observar, Dr. Maldonado é, o que você não vai virar, porque eu não vou ver, não vou ter ela de bundes. Como eu vou falar com o meu irmão e briança, eu vou falar com o que eu não vou falar com isso E se eu falar com ele, então ele vai ficar atlinhando com seuです. E às vezes eu vou falar com ele, quando eu estou me a monastery, ele ficou errado e ele! Ele vai vir alguém com alguém queira, E se nós vamos encontrar com a boca de ninguém Eu falo com ele E ele vai encontrar como um palco E ele vai derrubar E se ele não derrubar E se eu mekorar Eu não me entro o prém Eu falo em não Só que ele vai falar em去reus Dei mais uma coisa de mim Que ele não podia falar em caso Está aceitado Rio para 5 minutos positiva esse é o momento de conversarmos na hora de conversarmos unduto a hora de conversarmos a hora de conversarmos de conversarmos fazer suas conversas eu não meiai antes de 9 meses ele não aprendeu até 9 meses ele não aprendeu nada então ele aprendeu até 10 meses ele aprendeu para paca e depois aquele tipo ele falava e sempre ele não conseguisse ele não conseguisse ele sempre mantém e sempre o quehamos eu também vou fazer uma foto para que eles não sejam bem não é bom porque muitas pessoas dão frutos que não são muito bons não é muito bom então é isso que vocês querem dizer frutos em uma vez ou duas vezes não dê frutos ok então você não pode fazer isso você não pode fazer isso não pode fazer isso mas eu não posso fazer isso porque isso não precisa fazer isso porque isso no matter tivesm nossas destas eles têm um tempo que no matter eu não tenho certeza não tenho certeza mas eu percebi que as pessoas estão muitoовой você está fazendo tudo então a verdadeira coisa é muito boa é muito importante mas a câmera é muito importante quando a câmera está começando ela não fala ela não fala ela não fala 3 ou 4 meses ela não fala ela não fala ela não fala e agora eu vou dizer que o amor é muito longo eu não falo eu não falo eu vou dizer tudo porque vocês também vão se perder porque vocês também vão se perder eu não falei porque eu não falo porque eu não falo e eu não falo eu não falo muito mais porque eu não falo mas isso é muito importante mas eu não falo eu não falo mas eu não falo mas mas eu não falo mas eu não falo mas não falo não falo mas mas eu não falo mas eu não falo mas mas eu não falo mas mas eu não falo mas eu não falo eu não falo eu não falo mas eu não falo você não falo Obrigado.